Oi galera, beleza? Nesse vídeo eu quero indicar dois melhores filmes de ação da Amazon Prime Video. É aquele filme aço que você não pode perder no final de semana, cara. É sério. Se você gostou da ideia, fica comigo até o final do vídeo porque eu vou indicar pra você rapidinho esse filme, demorou? Número 2, Fogo Cruzado. Rapaz, eu assisti esse dia esse filme e cara, que filme aço pra você não perder na Prime Video, velho. É sério. O filme conta a história de dois caras que transformam a delegacia de polícia em um verdadeiro cenário de guerra, velho. Um cara é vigarista, golpista e o outro é assassino profissional. E esse assassino profissional quer matar esse vigarista. E esse vigarista se esconde nessa delegacia que não tem nada a ver com a história, velho. E mesmo assim, esse assassino profissional entra dentro da delegacia atrás desse golpista, cara. Pra matar ele, né? Pra esses dois acertar as contas definitivamente. E depois da chegada desses dois, mais assassinos vão chegando pra matar esse golpista, cara. Eu não sei o que esse golpista fez pra esses caras que tá todo mundo querendo matar ele. E a delegacia dessa cidade vai depender muito de uma policial novata, que tá lá no dia normal de trabalho, quando do nada tudo vai depender dela, cara. Ela vai ter que tentar proteger seus colegas de trabalho e de alguma forma tentar salvar a delegacia, né? Velho, vai assistir esse filme, que esse filme é muito bom. É ação do começo ao fim, é velanina pra caramba. Não perde, demorou? E antes da gente pro nosso segundo filme, eu quero convidar você pra seguir a página do canal lá no Instagram, galera. Todos os filmes que saem aqui no canal eu posto bem antes lá no Instagram, tá? Então aproveita e segue a página lá, porque vai que você perdeu algum filme aqui no vídeo. E se você segue a página, você vai tá por dentro de tudo, demorou? Se você curte filme de espionagem estilo 007, você vai gostar demais disso aqui, cara. Se liga. O filme faz a gente conhecer uma assassina profissional que mata todo mundo, velho. Tipo, todo mundo mesmo. Essa assassina mata um monte de gente poderosa, políticos, empresários. É só você contratar ela que ela vai lá e faz o serviço, velho. Só que em um belo dia essa assassina salva uma criança de 8 anos de idade das mãos dos criminosos. E é aí que tá o problema, galera. A missão que essa assassina tinha que fazer era outra. E ela acaba matando um monte de gente por causa dessa criança, cara. E com isso ela acaba perdendo a proteção da organização que ela trabalhava, né? Ela cometeu esse erro e ninguém mais queria proteger ela, cara. E é aí que vem um monte de gente pra matar ela, velho. E ela tem que proteger ela e a criança, cara, que ela acabou protegendo, né? Só que uma pessoa muito importante do passado dessa assassina acaba aparecendo no lugar e na hora certa, cara. Pra tentar ajudar ela, né? Galera, esse filme aqui é estilo 007 na versão feminina, cara. Aí não tem como o filme ser ruim, né? Todo filme de espião é bom, né, cara? Vamos combinar. Galera, o nome do filme vai ficar aqui no final do vídeo, então não sai daí, tá? Um bom filme pra vocês. Eu vou ficando por aqui, galera. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti